Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos No céu azul, de estrelas bondilhado, o Teu poder mostrando a criação Então minha alma canta de Senhor, grande ou seja, grande ou seja, Então minha alma canta a Ti Senhor, grande ou seja, grande ou seja, Deus enviou Deus enviou Seu Filho amado para salvar e perdoar Na cruz morreu por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai está Porque Ele vive, posso crer no amanhã Porque Ele vive, terror não há Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está Canta minha alma, canta Senhor Rei dEle sempre, ardente louvor Canta minha alma, canta Senhor Rei dEle sempre, grato louvor Ó, porque duvida sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do és Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solte o Cabo Nanau Solte o Cabo Nanau Toma o tempo nas mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Já refúgio Já refúgio, já glória eterna De Jesus, o reino dos reis Bebe o reino deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Vencendo, vem Jesus 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 Aleluia!